Um pouco da região, pra vocês terem uma noção do relevo, por cima do que o Rolto. Isso aqui é a linha, e aí a vizinha. Até aqui tem pome, planta de ponta a ponta, já tem aqui preservada, com dois lotes, aqui tem 50, 45,50. Peguei mais pra frente ali um pouquinho, tem mais 20, totalizando 70. Ela bem tava querendo, mas não deu tempo sem fim. De tanto que ele insistiu, ela deu uma decisão. Vamos deixar pra outro dia, vai para as festas de São João. Passar esses cinco meses, chegou o esperado dia. Rosinha tava mais linda, como uma flor parecia. A festa tava animada, todos com grande alegria. Quando o pai de rosa veio perguntando quem queria. Mostra a ciência no laço, pra lá salvo e ventania. Que os vaqueiros amedrontados, ai, todos eles se escondiam. Chamar então Catimbau, mas ele não atendeu. Rosinha disse, meu bem, vá fazer o pedido meu. Catimbau é corajoso, mas nessa hora tremeu, ai. Depois de um sorriso amargo pra Rosinha respondeu. Eu vou laçar esse touro pra te mostrar quem sou eu. Mas depois eu quero beijo, ai, que você me prometeu, ai. Catimbau, mas que depressa no seu bragado amuntou. Chegou a espora no macho e a laçada ele aprontou. A laçada foi certeira que o povo se admirou, ai. Catimbau foi infeliz, o bragado se atrapalhou. O laço fez uma vorta, no seu pescoço enrolou. Com o bialo que o boidei...